O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você se lembra daqueles relógios antigos, grandes? O mecanismo deles era completamente mecânico, sem eletricidade. Mas de que forma esses relógios conseguiam manter a frequência do movimento dos ponteiros sem um controle eletrônico? A resposta está no movimento do pêndulo, parte essencial do mecanismo deles. Nessa edição do Fibra, vamos entender como funciona o pêndulo simples. O pêndulo simples é um sistema que consiste de uma massa suspensa em um fio inextensível, ou seja, sem deformação, e que realiza um movimento periódico. Definimos um movimento periódico como sendo um movimento que possui um período de oscilação. Quando essa massa, utilizando a esfera verde, é afastada da sua posição de equilíbrio estável e solta, ela executa uma determinada oscilação. Pêndulos obedecem à propriedade de serem movimentos harmônicos simples, ou seja, suas posições podem ser caracterizadas como funções do tempo. Nesse experimento do pêndulo, nós temos duas forças que caracterizam todo o sistema. A força de tração do fio e a força peso. Quando eu afasto a esfera do ponto de equilíbrio estável, percebemos que essa força peso pode ser decomposta em duas forças principais. Uma força que é paralela ao fio, chamada de força normal, e outra força que é tangencial ou perpendicular ao fio, que é chamada força restauradora. Essa força que está na direção do fio não realiza trabalho, pois não há movimento ou deslocamento nesta direção. A força restauradora é responsável por acelerar o movimento da esfera na descida e desacelerar o movimento da esfera na subida. Percebemos que a força restauradora sempre aponta para a posição de equilíbrio do sistema. Quando estamos no ponto de altura mínima, temos que o módulo da força de tração é igual ao módulo da força peso. Na física, quando o somatório das forças em um corpo é zero, nós temos que o corpo está em equilíbrio. Quando eu afasto essa esfera da sua posição de equilíbrio estável e deixo ela oscilando, naquele ponto de altura mínima, o somatório das forças é igual a zero. Nesse caso, nós temos um sistema em equilíbrio. Porém, o movimento não cessa, pois existe uma velocidade que aponta na direção do movimento da esfera. A primeira propriedade para um movimento pendular é que, para pequenos ângulos de oscilação, aproximadamente menores ou iguais a 10 graus, o período é constante, ou seja, ele independe da amplitude inicial. Utilizando um ângulo maior, A segunda propriedade característica é que esse período independe da massa que está acoplada no fio inextensível. Então, nessa primeira esfera verde, acoplando o dinamômetro aqui, 15 N,5 N. Nessa segunda esfera, acoplando o dinamômetro, 2 N. Eu vou utilizar esse cabo para puxar as duas esferas a uma mesma altura inicial e vou soltar para verificarmos o que acontece. Verificamos, então, que esse período é independente da massa porque existe uma força restauradora que é proporcional ao peso da esfera que é proporcional à massa, consequentemente. Agora, faremos essa mesma execução para essas duas esferas que têm massas iguais, porém, os comprimentos do fio são diferentes. Nessa execução, verificamos que a esfera com comprimento de fio maior tem um período maior. Verificamos que isto ocorre porque o arco de circunferência que essa massa com fio maior percorre é maior que o arco de circunferência que esta massa percorre para o mesmo ângulo inicial. Podemos verificar também a conservação da energia mecânica nesse sistema. Nesse ponto de altura máxima, toda a energia mecânica que eu forneço para o sistema está concentrada na forma de energia potencial. Quando eu solto a esfera e ela passa pelo ponto de altura mínima, toda a energia mecânica em forma de potencial que estava concentrada no ponto de altura máxima é transformada em energia cinética e assim sucessivamente. Uma das aplicações mais conhecidas das propriedades dos pêndulos é a do relógio de pêndulo que se caracteriza por ser um mecanismo para medida do tempo baseado na regularidade da oscilação ou isocronismo de um pêndulo. Fato observado por Galileu Galilei no século XVI mas transformado em uma aplicação útil por Christian Huygens em 1656 na Holanda. Agora para poder demonstrar as três propriedades do pêndulo simultaneamente eu vou pedir ajuda para a Ana. Esse foi mais um Fibra na TV obrigado por acompanhar e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.